Fala aí galera, aqui é o Pedro e hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal E gente, ontem eu fiz uma análise de Doutor Estranulho Multivar da Loucura Do trailer mano, eu reagi com vocês e deu muitas visualizações do vídeo É assim, eu pensava que não ia dar como assim acontecer no canal O meu vídeo está indo muito bem, então eu estou fazendo aqui mais vídeos de teorias E hoje vai ser mais teoria, por causa que eu vou falar sobre mutantes, mutantes no filme E algumas coisas né, sobre também o Homem de Ferro do Tom Cruise Aí não vai reagir ao trailer, nós vamos colocar parte por parte do trailer Então, já estou aqui com o trailer aberto para a gente analisar mais gente Mas, porque esse vídeo, porque eu vi o último vídeo não foi assim uma analisona né Então vamos analisar mais Assim, primeiro lugar Toda noite Olha lá, que lugar é esse? Deixa eu dar aqui um zoom e vamos ver o que tem aqui Gente, tem cabelo no chão Tem cabelo no chão mesmo Que é isso? Olha lá, mas é o Sancto Sanctorum Olha lá, é o Sancto meu É o Sancto É o Sancto, olha lá o símbolo, é o Sancto Tem uma cadeirinha aqui Cadeirinha Uma pilha Uma pilha de crânios Cadeirinha, mano Cabeça Tá doido Daí aqui deve ser ele entrando no Aqui no Sancto Né Entrando no Sancto O que são aqui os Sei lá gente Olha lá Ele entrando no Sancto Tem uma escadinha até para o além Tem uma escadinha até para o além Não é Sancto E aí Olha lá, olha lá Daí ele está vendo umas visões Lá parece um povo explodindo Pera aí gente Tem uma parte aqui no trailer Que eu acho que é o mesmo lugar Olha lá, olha lá Calma aí É esse lugar que eu acho que estava lá explodindo No início do trailer Olha lá, esse lugar Porque está tendo uma explosão também Um dia E segundo O que é isso gente Quem é esse? Quem é esse? Não tem nenhum personagem da Marvel Ou de Quem é um toro? Será que é um totem? Tem um totem vivo, né Pode ser o totem Já que está assim, né Pode ser o totem Ele tinha razão Lá, daí Pode ser o totem Pode ser o totem Então, vamos lá Ele parou aqui E aí Olha lá Deitou um totem Ele está vendo a explosão O que é isso? Quem está aqui? Quem está aí? Opa 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 E aí Vou colocar aqui Vou colocar aqui Você passou por aqui Não Ah tá Que susto Claro que a última vez você passou por aí Eu tive que fazer um trabalhão Para borrar a cara Depois eu vejo Não, eu batei Só que eu não lembro Que seria assim Pau Sim, eu batei Mas não é burro Sim E o que é isso, gente? O que é isso? Não sei o que é isso Não sei Parece que tem um montão de faixa no negócio, né Parece que tem um montão de faixa Olha lá Quem estava caindo? Quem estava caindo? Quem estava caindo? Vamos de novo, vai Vamos lá Quem está caindo? Não, alguém caindo Quem está caindo? Não 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 Não, não, não Calma aí, calma aí, gente Não Não, não, não 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 C.A 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 O que é o Tom Cruise? Esse carinha aqui Para fãs convencidos Que Tom Cruise apareceu Não está aí, Doutor Sando É isso que eu estou falando, gente C.A Que é ele? Estão falando Que ele vai fazer o Homem de Ferro Agora Olha lá Estou falando que ele é um Homem de Ferro Ele vai deixar abaixo Ah, não é ele não Todo Doidinho Olha lá Todo filme da Marvel É assim, olha O cara com o tanquinho de fora Todo filme da Marvel O pesadelo começa Gente, isso Eu vi lá no AIF De verdade Eu vi lá no AIF Esse reloginho aqui E daí O que os fãs também estão falando Gente É que Já tem muita coisa do AIF Nesse trailer E a gente vai ver mais sobre isso, né Olha lá Ó, ó, ó Tá difícil Gente Isso Eu acho que eu já sei o que é Quem assistiu a cena pós-crédio de WandaVision Eu vou WandaVision com um negócio tudo vermelho Eu acho que é isso Eu acho que é isso, né Olha lá Tá em Nova York 500 anos Nova York de volta Na verdade Ele ainda apareceu Não sei lá pra cá Porque eu acho que desde 14 O Vingadores Não foi em Nova York Não pode controlar tudo, Strange Ó, de Sam Raimi Eu, assim Eu tinha esquecido Sam Raimi, gente Sam Raimi Assim, tudo é O Kevin Feige Ele ainda tá no filme Ele ainda Está, assim Fazendo o filme Ai, gente Calma aí, gente Ah, não O filme já tá Sam Raimi Foi quem? Foi a trilogia Tobey Maguire Será que o Tobey vai estar no filme? Será que o Tobey vai estar no filme? Tá, eu não sei Eu vou pra cá Vamos lá Sam Raimi Olha lá Filmes Filmes do Sam Raimi Quer ver, ó Olha lá Olha lá Sam Raimi já veio aqui, ó Ó Já pra assistir Ó Olha Olha Você abriu a passagem entre o universo Ah lá Esse Cassie Ele é a própria passagem do quê? De universos Lá Você volta pra cá Ele abriu a passagem E tem gente entrando Que sabe a identidade do Homem-Aranha De todos os universos Não sei A gente podia ter Um Homem de Ferro de volta Porque o Homem de Ferro Sabe quem o Peter é E não sabemos quem Ou o que vai atravessá-la O Homem de Ferro E essa? Quem é ela? Essa é a banda Hum Olha lá, olha lá Olha lá, gente Pra quem pensava que é só uma Gente desesperada Ó quem tá aqui, ó Ó quem tá aqui Pensando que é só uma gente Ó, ó, ó Ó Tem uma estrelinha aqui Tem uma estrelinha Quem é? Ou é a Miss Marvel Ou é a outra pessoa Que eu esqueci o nome Vocês tão curioso pra saber E como é que eu vou pesquisar no Google Que eu nem Ai, a banda Pra quem assiste o VandaVision Não assiste o VandaVision Fica assim Como é que a banda tá assim? Pô, assiste o VandaVision, mano Que Na VandaVision ficou com esse visual Maravilhoso Olha lá O que sabe sobre o Multiverso? O Viz tinha teorias É o Visão Ele achava que era perigoso E é Olha lá E é Ele tinha Por que tem uma nevaca Aqui Mais Olha lá De onde isso veio? Parece um sublimarino, né? Vamos ver Será que a gente consegue achar O outro homem que foi aqui? Não Olha lá E o cara voltou, mano O cara voltou E não acredito Que o cara voltou O cara voltou Então Que ele não apareceu Olha lá Ele descobriu Que tecnologia é essa? Tecnologia Stark Você duvida? Você duvida? Isso tá parecendo o que, minha gente? Isso Um reator arc E tá parecendo Um tronco Que ele inventou Um tronco Todo o tronco, mano E ó Já tá assim, ó Caraca, mano Gente Vamos ver Eu espero Gente Pra você ver Ó Ó Ó Professor Xavier Daquele Universo Ele tem que saber a verdade Vamos ver Voz dos Eu tenho certeza Voz do Professor Xavier Dublagem ao vivo Fiz a Não é assim Coisa dos Bladóis Professor Charles Xavier Ah, eu preciso saber Professor Professor Xavier Lá Lá Ah, já sei, ó Professor Xavier É a voz dele, mano É a voz dele, mano Eu sei Ó Ó Ó E assim Vou fazer até um exemplo Vou sair daqui Calma aí Se fosse uma pessoa Sem cadeia de roda Ia ser assim, ó Mas fosse uma pessoa De cadeia de roda Não Ia ser assim Ia ser assim Que é como tá lá Fim Noita E assim Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Eu acho que eles vão se transformar em pedra Sabe por quê? Olha O nariz deles se transformou Pega essa parte Pedra, 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 pedra Olha lá Olha lá Que que é isso, mano Tá vendo esse demônio, né Porque aqui, ó Aqui, ó Tem um negócio Eu acho que é isso As coisas saíram do controle Olha lá E aqui atrás O que é? Eu acho que é aquele outro sâncton, né Olha lá Capitã Marvel Ou Capitã Marvel Ultra Vision Ou Bom Vamos ver Coisas saíram do controle Boa Eu vou esperar Claro O que é dentro Você quebra as regras? Cuidado Olha lá O bicho O bicho Rapaz Eu se torno um herói Eu quebro e me torno a inimiga Não parece injusto A 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 Gente Onde é essa? Não, eu tô falando Tá muito segredo isso A 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 Você, ó Não me diga que eu sou a dor Porque pra mim está parecendo um reator Essa bolinha aqui atrás Gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo 5 de maio Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Fui